Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um negócio bem simples. Porém, não é todo mundo que sabe fazer, entendeu? Que é o que? Fuita batata. Hoje, a gente tem a facilidade de comprar essas batatas assim, já pré-frita. Porque antigamente a gente tinha que comprar batata, descascar, picar, tal, salgar. Hoje não, já vem basicamente meio que dez minutinhos ela tá pronta pra você comer, tá? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, tirar da embalagem, logicamente, e colocar nessas tijelinhas, nessa coisinha aqui, ó. Pelo seguinte, ó. Deu errado aqui. Mas vocês vão ver que porquê que... Eu sempre falo pra vocês, que o dia que der errado, vocês vão perceber. Então, ó. Por que que eu coloquei isso daqui aqui? Porque, ó. Tá vendo esses grumos de gelo aqui? Então, na hora que você for fritar, se você pôr na gordura quente, isso aqui vai espirrar pra tudo quanto é lado. Primeiro passo. Dá um jeito nisso daqui. Então, a gente vai passar bem rápido embaixo d'água e deixar ela escorrer um pouquinho, tá bom? Então, peraí um pouquinho. Daqui a pouco eu já volto a falar com você. Então, ó. É isso aqui que nós vamos fazer, ó. É bem simples, ó. Ó, só pra tirar o gelo que tá no meio dela, tá? Então, ó. Só pro gelo que tá ali no meio derreter. Porque ela fica congelada, então, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos deixar ela aqui um pouquinho, pra ela escorrer toda essa água que tá aqui no meio. Escorreu a água, no mesmo instante que você vai fazer. Você vai pegar uma frigideira e vai pôr com uma boa quantidade de óleo pra ir esquentando, tá? Enquanto isso aqui esquenta, aquilo dali escorre e eu vou dar um tempinho aqui. A hora que eu for pôr ela pra fritar, eu volto a falar com vocês. E pra saber o ponto da fritura, pra colocar na fritura, ó, bem simples. Palito de fósforo lá dentro e você deixa o palito ali. A hora que ele acender, é sinal que a gordura já tá no ponto de você pôr a sua batata, tá bom? Então, ó, pode ver que o palito ainda tá começando a fritar. É fritar mesmo, tá? Então, isso significa que o óleo ainda não tá tão quente a ponto de fritura, tá? Lembre-se de uma coisa. A alça da frigideira, sempre pro lado de dentro. Pra evitar que você passe num lugar assim, do lado, você bate e esse óleo vem a cair e derramar tudo sobre você. Tá bom? Então, evitar acidente é uma das primeiras coisas. Então, sempre pro lado de onde ninguém vai passar, tá bom? Então, a hora que chegar no ponto de pôr a batata, eu volto a falar com vocês. Olha lá, vamos ver se o nosso palito já vai acender. Porque pra mim a gordura já tá quase que no ponto. Então, a hora que o palito acender, é a hora que nós podemos... Olha lá, acender. Então, chegou a hora que a gente vai colocar a nossa batata aqui pra fritar. Lembrando que a nossa batata, ela tá em ponto de congelamento. Então, na hora que nós colocarmos aqui, ó... Mesmo assim, olha como levantou ainda. Bastante gordura. Mas é bem menor do que se você tivesse colocado do jeito que tava aquela hora, cheio de grumo de gelo. Então, ó... Colocou aqui. O que nós vamos fazer? Olha a lateral do fogão, como ficou. Mas, o que acontece? Isso aqui é feito pra sujar mesmo e a gente fica aqui pra limpar. Então, ó... Agora, é só deixar ela ir fritando. E conforme ela ir fritando, eu volto a mostrar pra vocês. A cada passo, eu volto a mostrar pra vocês. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, olha aqui pra vocês verem. Começou a dourar as nossas batatas. Então, ó... O que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma viradinha nelas. Dar uma mexidinha assim, ó... Cuidado com o cabo da frigideira. Se você não tiver frigideira, pode ser numa panela. Mas lembre-se assim, ó... Que você tem que pôr bastante gordura, óleo... Pra que cubra a batata. E que ela venha... Pra ficar assim, ó... Nadando no meio da gordura, do óleo, tá? Pra que ela venha ficar numa cor bem bonita. Então, ó... Já tá quase pronto. Aqui. Mais uns dois, três minutinhos, ela fica pronta. Eu já volto a mostrar pra vocês daí, tá bom? Então, pessoal, olha aqui pra vocês verem. Nossa batata já tá no ponto de tirar, tá? Então, eu já deixei preparadinho aqui, ó... Aquele utensílio que eu falei pra vocês, que eu gosto muito dele... Que aqui, ó... Facilita muito pra você... E você economiza muito na hora de papel toalha, tá? Então, coloca... Tirou as batatas, ó... Coloca ali, tira com cuidado pra não se queimar... E vai deixando aqui do lado. Automaticamente, ali, ó... Ele vai escorrendo. Aí vai ter uma perguntinha bem simples. Pô, cadê o palito que tava no fundo... Na panela na hora que ele colocou? Eu não vi tirar o palito. Mas eu não tirei mesmo, tá? Olha onde que o palito tá aqui, ó... Entendeu? Ele fica no fundo, tá? Então... É... É bem simplesinho. É uma dica bem legal pra vocês. Ó... Então, aqui... Tá a nossa batata escorrendo. A hora que ela terminar de escorrer... Eu vou finalizar essa receita. Eu já mostro pra vocês como que é que ela vai ficar. Olha lá pra vocês... Depois vocês vão ver no fundo do prato... Quanto de óleo que ficou ali dentro. Então, pessoal... Ó... Aqui tá a nossa batata. Olha aqui no fundo do prato pra vocês verem... De óleo que ficou ali dentro. Não é muito. Mas é melhor que fique no fundo do prato do que na boca da gente, né? Então, ó... Chegou nesse ponto... Nós vamos fazer o quê? Jogar sal por cima. Joga o sal. Não tem uma peça dessa daqui. Isso aqui facilita muito, ó... Porque nós vamos ter que fazer isso aqui, ó... Dá uma mexidinha. Nossa batata já tá praticamente pronta. Pronto, pessoal. Aqui tá nossas batatas, ó. Bem rapidinho. Bem simples. Olha como ela ficou. Bem douradinha. Bem fácil de fazer. Menos de dez minutinhos, elas ficaram prontas. Geralmente, na embalagem, já tem marcado o tempo de fritura dela. Quer saber se ela tá crocante? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar pra ver. Eu acho que tá. Entendeu? Então, ó... Coisinha bem simples, bem rápida, bem fácil. Gostou? Se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa lá um like pra mim. Clica no sininho. Ativa, porque toda semana vocês vão receber algum prato diferente que eu fizer no canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter passado pra vocês aquilo que eu queria ensinar. Simples Saboroso. O canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.